Oi meninas, tudo bem? Mais um vídeo de comprinhas, comprinhas nacionais. Eu tava esperando chegar algumas coisinhas pra poder gravar pra vocês, tá? Então vamos lá. Na perfumaria eu comprei esses discos esfoliantes da Beliz. Tá, gente, pra quem tem rotina de pele, que limpa a pele de manhã, que limpa a pele à noite. Eu tenho, eu sou bem disciplinada quanto a isso. Então eu uso bastante isso daqui, gente. E eu paguei R$8,50 e vem 120 unidades. Então dura muito isso aqui pra mim, dura mais de um mês, tá? Porque eu uso mais ou menos uns 60 por mês e uns dois meses. Então compensa comprar. Ele é assim, ó, fininho, diz que ele é esfoliante e tal, mas eu não sinto nem nada dessa ação esfoliante que ele diz, tá? Eu uso pra limpar pele mesmo pra passar o tônico, tá? Então dá Beliz, R$8,50. Eu paguei. Do Avon eu comprei três itens da nova coleção, que é a coleção Ultra Sexy. Tá? Eu comprei esse creme hidratante pro corpo. Eu adoro esses cremes hidratantes pro corpo do Avon, que vem nessa embalagenzinha aqui, esse que é o meu terceiro já, tá? Por que que eu adoro, gente? Porque eles são muito consistentes, muito. Parece uma manteiga, sabe? O cheiro maravilhoso dessa coleção, bem docinho, tá? Mas é um docinho assim, bem legal. E ele é assim, ó, ele... A consistência dele... Deixa eu tentar abrir mais um pouquinho aqui pra vocês verem. A consistência dele é muito... Ó, ele é bem consistente, sabe? Então faz aquela hidratação bem legal na pele, tá? Então eu adoro. Esse aqui foi baratinho, acho que foi uns R$15,00 por aí. Da mesma coleção eu comprei máscara de cílio. Eu tô numa época muito viciada em máscara de cílio. Não sei o que anda acontecendo comigo. E eu comprei essa daqui, da mesma coleção, né? Da coleção Avon Ultra Sexy. O aplicador dela é muito legal, gente. Muito diferente de tudo. Ele é todo... Parece uma coisa assim, cheio de espinho e tem três bolas, assim. Três bolinhas, ó. Como que ele é. Vamos ver se dá pra vocês verem direitinho. O aplicador é muito legal, gente. Muito legal mesmo. E alonga muito os cílios. Ele não dá muito volume, porque esses espetinhos que ele tem, vamos dizer assim, eles são bem fininhos. Então ele não dá muito volume, mas ele alonga os cílios, que é uma coisa fantástica. Eu comprei essa paletinha da coleção, tá? Ela vem em seis cores. Ó, deixa eu mostrar assim, pra não ficar de ponta cabeça. Ela vem em seis cores. São cores lindas e é uma paletinha que valeu a pena ter comprado, tá? Eu comprei meio na dúvida. Será que eu compro? Será que eu não compro? Mas ela é tão bonitinha. Ela é de papelzinho, assim, sabe? Ela tem... Ela é de imã aqui. Tem uma fitinha pra você abrir. Acho que ela é a coisa mais linda. E não são todas as sombras que são extremamente pigmentadas, tá, gente? Mas com primer resolve tudo. Mas eu gostei as sombras... Ó, o azul, o marrom. Então as sombras são bem... Mais pigmentadas do que o normal das sombras do Avon. Tá, gente? Tem um lilás aqui muito bonito também, ó. Tá vendo? As sombras são pigmentadas. E só que elas ficam muito mais pigmentadas se você usar... Claro, né? Se você usar um primer, o efeito delas e o brilho delas fica muito mais intenso, tá? Mas eu gostei bastante. Eu acho que valeu super a pena ter comprado essa paletinha aqui. Vamos para... É... Yes Cosmetics. Na Yes eu comprei três produtinhos. É... Eu comprei dois delineadores, porque eu tava afim de delineador colorido, delineador diferente. Já que eu gosto muito de delineador, eu achei que valia a pena investir. E eu comprei duas cores novas, tá? A dourado e a azul. É... Dourado mesmo e azul. Ah, essas são as cores. Essa semana eu já vou liberar post lá no blog. Eu adorei eles, olha a cor. E eles são bem pigmentados, tá? Não são assim... É... Passou uma vez, fica bom. Não, tá? E pra eu conseguir uma cor bem legal, eu tive que passar umas duas, três vezes. Mas valeu a pena pelo preço. Tá? Esse aqui é o azul. Esse azul é muito lindo, muito lindo mesmo. E valeu a pena. Tava na promoção, acho que por R$22,90 cada. Tá? Então eu gostei bastante desses delineadores em gel. Eu já tenho preto. Muito bom. Gosto bastante. Por isso que eu resolvi investir nesses aqui, que eu sabia que eu ia gostar. É... A ideia também, é... Eu não ia comprar. Eu fui com a intenção só de comprar um... Mas aí, chega lá, eu lembrei de um batom que a Kelvia usava muito nos vídeos dela. Saudades, Kelvia. E... Que é um batom nude, que é um naked. E agora ele tá numa embalagem nova da coleção da Sabrina Sato e tal. A cor dele é naked mesmo, tá? Vamos ver se dá pra... Não sei se vai focar. Naked. E ele é o nude mais lindo que se deu, assim, com o meu tom de pele, tá, gente? Ele é essa corzinha. Ele é um nude que ele não é aqueles nude apaga-boca, sabe? Ele é muito legal. Ele tem um fundo mais quente. Então, como a minha boca já é bem avermelhada, ele fica lindo, tá? Eu adorei. Adorei muito esse nude. Tenho usado muito, gente. Muito, muito mesmo. Então, procura de um batom nude sem ser aqueles cor de corretivo. Se joga nesse aqui da Yes. ele é muito sequinho, muito sequinho. Ele não chega a ter um acabamento mate, mas ele é bem sequinho mesmo. Não é cremoso, que fica brilhoso. Não, ele é bem sequinho. E eu adorei ele. Adorei muito, gente. Valeu super a pena ter o comprado. Certo? Vamos lá, então, para a Mary Kay. A Mary Kay lançou alguns produtos, né? Daquela linha At Play, uma coisa assim. E são produtos mais acessíveis, produtos mais baratos e tal. E eu acabei me interessando por dois trios de sombra da linha e acabei comprando, tá? O primeiro é o On The Horizon. On The Horizon. E ele é fantástico, tá, gente? Ele tem cores, assim, maravilhosas. Ele tem essas três cores. Uma liláezinha, né? Uma roxa, mas com um tom, assim... Tipo, meio roxo, meio pink. E uma iluminadora. A pigmentação é, assim, de ficar de queixo caído. É muito bom. Deixa eu fazer um swatch aqui. Principalmente dessa sombra iluminadora. Gente, essa sombra iluminadora é muito bonita. Muito, muito, muito bonita. Eu adorei. Ainda não usei. Pretendo usar em breve. E aí eu comprei esse outro aqui, que é mais o meu preferido... Que eu gostei mais dele. Que é o Earthbound. Que tem tons mais neutros, né? Vem um marronzinho, um champanhe, um verde maravilhoso. Esse champanhe também é lindo. Olha só as cores, gente. Eu já conheci as sombras da Mary Kay. Eu sabia que eu não ia me arrepender, porque as sombras são extremamente pigmentadas. Deixa eu tentar fazer um swatch aqui pra vocês. Ó. Lindas, né? Muito, muito lindas. As que eu mais gostei foi o marrom e as duas iluminadoras. Muito bonito. Mesmo. A do Mary Kay tá de parabéns. Aí eu comprei também porque eu vi o vídeo de alguma blogueira usando e falando que era preferido dela. Eu não me lembro. Eu acho que foi a Nina Secrets. De uma sombra cremosa da Mary Kay. Tá? Então ela vem assim nessa embalagem. E a cor dela é a Beach Blonde. Beach Blonde. E aquela corzinha, aquele champanhezinho que a gente adora. Pra usar no dia a dia, pra fazer base de sombra. Deixa eu pegar um pouquinho aqui e fazer um swatch pra vocês verem. É muito linda. Ela é menos brilhosa do que a Berry Study da MAC. Tá? Ela é um pouquinho, ó. Aqui, ó. Menos brilhosa. Tá? Ela tem uma pigmentação um pouquinho mais escura e ela é menos brilhosa do que a da MAC. Mas é linda. Linda mesmo. Achei que valeu super a pena ter comprado. Tá? Aí eu estava... Vendo o catálogo, como quem não quer nada. E acabei me interessando pelos pincéis da Mary Kay. Pincéis de óculos. Aí eu pedi dois pra experimentar. Um pincel de esfumar e um de côncavo. Tá? Esse aqui dá de esfumar e esse aqui dá de côncavo lá. Mas na verdade esse aqui é pra esfumar e esse aqui eu comprei pra passar sombra aqui embaixo. Tá? O que eu achei desses pincéis? Esse aqui é o melhor pincel que eu tenho pra passar sombra aqui embaixo. Tá, gente? Nos cílios inferiores. Abaixo nos cílios inferiores. Eu adorei ele. Achei ele muito, muito bom. Foi R$19,00. Se não me engano, R$8,00. Achei que valeu a pena. Agora esse aqui de esfumar, o formato dele é legal, mas as cerdas não são tão legais. Então o que acontece? As cerdas dele são... Sabe quando você passa na pele meio que... Dá pra usar, mas meio que dá uma pinicada? Sabe sentir isso? Que as cerdas não são tão macias. Então, entre esse aqui da Mary Kay e esse aqui do Boticário, da Lintense, eu prefiro mil vezes esse aqui do Boticário. Então esse aqui eu não gostei muito. Último produto... Ah não, tem mais dois pontinhos da Mary Kay. O outro produto é uma máscara que já era paixão antiga, que é a Lash Love. Gente, eu amo muito essa máscara. Essa é a minha máscara favorita. Por quê? Porque eu tenho cílios muito curtinhos e ela é a máscara que mais alonga os meus cílios, tá? Fica cílios tipo de boneca. Então eu amo essa máscara. O aplicador dela é bem legal. O aplicador dela, gente, é bem fininho. Tá bem legal e pretíssima e fica o dia inteiro os seus cílios super curvados. Eu adoro essa máscara aqui. A única coisa chata é o preço, gente. O preço dela não é legal, R$51, mas vale a pena. Pra mim vale a pena. Aqui tem um cílio bem curtinho, vale a pena, tá? Então se você não tem uma revendedora Mary Kay, tá, gente? De confiança e tal, que você não conheça ninguém. Minha revendedora é super eficiente, tá? E só me deixa um recado aqui embaixo. Quem até mesmo for na minha cidade e tal, deixa um recado aqui que eu passo o contato dela pra vocês e ela entra em contato com vocês, certo? Então da Mary Kay, fechou. Agora eu comprei um produtinho, eu tava olhando a revista da Raco, de uma amiga que trabalha comigo e eu fui olhando, 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 quando eu vi, tava vendendo o Bourjois na revista da Raco. Eu nem sabia que a Raco trabalhava com essa marca. Não são assim todos os produtos, são alguns produtos. Tem tipo máscara de cílio, esmalte, blush e eu acho que só. Não tem muitos produtos, tem uns 3, 4 produtos só. Mas aí tinha um produto que eu sempre quis experimentar, que era o blush. Eu acabei pedindo um blush. Tá? Ele é dessa embalagem aqui, bem pequenininha. E a cor dele é a Rosé Ambré. Vamos ver se dá pra... Acho que dá, né? 74 a cor dele. Ele é de ímã, assim, sabe? Super bonitinho, vem um espelhinho. E essa cor. Maravilhosa. Ele é mate, sem brilho nenhum. E é super pigmentado. Olha só, ele é tão pigmentado, gente, que tem que super tomar cuidado quando você vai passar ele, porque eu tô com ele agora. Eu acho ele muito lindo. E... Porque se você pesar no pincel, se você errar na mão, misericórdia. Fica bem pesado. Aí, trabalhar onde tem muita mulher é uma coisa, né, gente? Cada um vende uma coisa. As pessoas vão lá oferecer as coisas. E eu fico louca. E daí eu comprei dois batons da Eudora, da nova coleção, que é a Radar Berlin, da Eudora Soul. Eudora Soul, é da linha Soul. Tá? E vem nessa embalagem fofíssima. Vou tirar os dois aqui. São uns... Não, tinham três batons e eu me interessei por esses dois, porque o outro era meio holográfico, meio brilhoso, eu não gosto muito. E esses dois são de acabamento mate. Esse aqui é o Pink Up. Não vai dar pra ver porque é tudo escrito clarinho. E ele é simplesmente um pink maravilhoso. Ele é na pegada do Candy Yum Yum, da MAC. Então, ele é lindo, maravilhoso. Vou fazer um swatch aqui pra vocês, se eu achar um espaço. Vou fazer aqui mesmo. Super pigmentado, tem acabamento mate. Olha só esse pink. Muito, muito lindo. Quando eu tenho vários batons já nesse tom, mas quando eu vejo assim, eu fico louca. Eu não sei o que acontece comigo. Agora eu não vou mais comprar nesse tom, eu juro. Gente, muito lindo. Eu já falei da qualidade dos batons da Eudora. São maravilhosos. São maravilhosos, duram o dia inteiro nos lábios. São super sequinhos, eu adoro. E a outra cor é um coralzinho. É coral beach. Que eu vi a Camila Coelho usando em algum vídeo e eu fiquei encantada com ele. Eu achei ele legal e tudo, mas eu gostei mais do rosa. Porque no meu tom de pele, talvez esse não seja o coral mais indicado. Ó, ele é esse aqui. É, eu não sei se dá pra vocês verem certinho. Acho que assim dá, né? Eu não sei se é porque minha boca é um pouco vermelha demais. Eu gostei, mas não amei tanto quanto o pink. O pink eu gostei muito, muito mesmo. Então é isso. Essas foram as minhas comprinhas. Eu tô esperando algumas comprinhas internacionais chegarem. E elas estão pra chegar já essa semana. E assim que chegar eu gravo vídeo pra vocês, certo? Um beijão meninas e até o próximo vídeo. Ah, eu vou colocar a lista com o nome de todos os produtos. Se você gostou de algum produto, não pegou o nome e tal. Corre lá no blog, tá? Que vai estar com a lista com todos os produtos lá. Um beijão e até o próximo vídeo.